O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, foi eleito presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara. Ele substituirá a deputada professora Dorinha Seabra Rezende no cargo. Como presidente da Comissão de Educação, o deputado ficará responsável pela pauta de assuntos relativos à educação em geral, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais. E é com ele que eu converso nesta edição do programa. Eu sou o Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite para estar aqui conversando com a gente. Obrigado pelo convite, Fernando. É um prazer. Obrigado, deputado. Deputado, quais são suas prioridades à frente da comissão nesse ano, que é um ano diferente, mais curto, por causa das eleições? Eu tenho duas prioridades principais, Fernando. Primeiro, primeira infância. Vamos seguir o que a ciência, o que o Prêmio Nobel, inclusive o Heckman defende, que é dos 0 aos 6 anos de idade que o investimento na educação e na formação dá mais retorno. E isso faz muito sentido. É um momento em que o cérebro está se desenvolvendo. É um momento em que a criança tem a maior capacidade de aprendizado. E se ela aprende, nesse momento, a ler, a escrever, a interpretar, se ela aprende a aprender, a partir daí o desenvolvimento intelectual dela é muito melhor. E, infelizmente, no Brasil, a alfabetização, a primeira infância, a educação básica, elas estão sucateadas. Tem problemas de gestão com os recursos, tem problemas de gestão. Mas nós temos problemas também de investimento. Hoje, o Brasil, eu pedi para a consultoria legislativa levantar esse número. Hoje, nós investimos três vezes no ensino superior aquilo que a gente investe no ensino básico. E a gente começa a construir uma casa pelo alicerce. A gente começa a construir uma casa pela base. A gente está começando a construir uma casa pelo telhado. E essa telha está caindo na cabeça dos mais pobres que sequer conseguem se alfabetizar. O dado atualizado que a gente tem de analfabetismo, que era uma coisa assim, é uma pauta que, para mim, era para ter sido erradicado no século passado. Mas, hoje, o analfabetismo com a pandemia cresceu 66%. 40% das nossas crianças não sabem ler, não sabem escrever. 2 milhões e 400 mil crianças que não conseguem. Então, para mim, isso é prioridade básica, fundamental. Essas crianças, gente que está no ensino médio também, evasão escolar. Outra pauta que, para mim, é prioritária. Aumentou muito durante a pandemia. E tem programas que eu tenho estudado com ex-ministros, com técnicos, com secretários de Estado, de município de educação, que podem ser feitos para colocar a escola para chamar o estudante, ou mesmo os centros de referência de assistência social. Se, muitas vezes, a família vai buscar uma cesta básica num programa social, a assistente perguntar, pô, seu filho está frequentando a escola? Você sabe que as aulas já voltaram? Você poderia voltar e etc.? Reforço, também, para quem teve prejuízo no ensino médio, tem estados, como o Estado de São Paulo, que tem oferecido uma quarta série do ensino médio, e paga uma bolsa para quem frequenta essa quarta série. Então, o que a gente puder fazer para recuperar, eu sei que 100% do dano da pandemia a gente não vai conseguir reverter, mas o que a gente puder fazer para reverter o dano da pandemia e para reestruturar a educação brasileira, para focar no ensino básico, na primeira infância, que está muito, muito desvalorizado. Eu tenho visto o diagnóstico das escolas, que é triste você ver gente do primeiro, do segundo, do terceiro ano estudando na mesma sala de aula. Essa gente não está aprendendo nada. É escola que você precisa de balde de água para dar descarga. Tudo isso encaixando com uma segunda prioridade do meu mandato como presidente da comissão, que é a fiscalização e o controle. A gente tem visto diversos escândalos, já testados inclusive pelo Tribunal de Contas da União, de sobrepreço, de superfaturamento, envolvendo ônibus escolares, pedido de propina envolvendo repasse de emendas do Ministério da Educação. O ministro da Educação, já conversei com ele, e deve comparecer à comissão o mais rápido possível. Deve haver convite também de parlamentares para que o presidente do FNDE compareça à comissão, vou pautar, nós vamos levar em frente. Então, fiscalizar corrupção, superfaturamento e tudo que houver de desvio na educação também vai ser prioridade na comissão de educação. E aqui eu acho que a experiência de um ano que eu tive no ano passado na comissão de fiscalização e controle vai ajudar bastante a trazer isso para a comissão de educação. Perfeito. O senhor já tocou em dois pontos que eu tinha me preparado para a gente conversar um pouquinho, mas aí eu vou tocar neles de novo para o senhor aprofundar um pouco. Nessa questão do investimento em primeira escola, o senhor imagina um modelo de forte apoio do governo em escolas profissionalizantes até segundo grau, com mais recursos para essas áreas e com menos recursos para a Universidade Federal? Segunda pergunta, a questão desses escândalos de corrupção no MEC recentes. Como é que o senhor vê essa questão e se o senhor pretende realmente, na presença da comissão, tomar partido e tentar ajudar a resolver essas questões? Olha, primeiro eu não acho que a gente deva cortar o orçamento de universidades. Acho que a gente tem que robustecer o investimento no ensino básico, encontrar espaço fiscal para isso, porque tem dinheiro hoje indo para fundo eleitoral, fundo partidário, tem dinheiro indo para orçamento secreto, tem dinheiro indo para PNSS que o governo federal tem criado só para fins eleitoreiros, e aqui a gente pode reverter esses recursos e cortar esses recursos e cortar privilégios, que sempre foi uma pauta também que eu defendi, da elite, do funcionalismo público. Hoje os magistrados estão pedindo no Supremo um aumento de salário de R$54 mil. Pelo amor de Deus, a gente acabou de aprovar um auxílio de R$400, R$400 para quem mais precisa no momento de inflação que a gente está vivendo e o magistrado pedir para receber R$54 mil de dinheiro público do mais pobre, isso eu vou atuar até fora do escopo da minha atuação de presidente da educação, mas para garantir que esses recursos fiquem com quem mais precisa, que é quem está no ensino básico. Então você não tenha dúvidas de que esse vai ser meu foco, essa vai ser minha atuação. Na fiscalização, faremos visitas técnicas, iremos até os locais onde os escândalos têm acontecido, de superfaturamento, vamos fiscalizar as escolas, vamos fiscalizar e ouvir o depoimento também dessas escolas que têm. Pelo que eu tenho visto, os professores e os alunos dessas escolas que têm recebido itens superfaturados são vítimas. É gente que o professor está recebendo piche de robótica e ele não tem aluno alfabetizado. Ele está numa situação calabitosa e tem uma necessidade muito mais preemente, que é, por exemplo, pintar uma sala, colocar uma privada no banheiro e ele está recebendo piche de robótica. Então, também auxiliar e escutar esses professores e, ao mesmo tempo, fazer requerimentos. Eu descobri recentemente que não só a Comissão de Fiscalização e Controle, mas todas as outras comissões da Câmara podem fazer PFCs, projetos de fiscalização e controle, que são encaminhados ao TCU e que são transformados em procedimentos para encontrar irregularidades, como nós encontramos várias no governo, no ano passado na Comissão de Fiscalização e Controle. Então, vamos fazer PFCs, vamos fazer requerimentos também diretamente ao TCU para que isso seja fiscalizado. Nas visitas técnicas, se for necessário, já fiz isso na Comissão de Fiscalização e Controle. Levaremos os técnicos até esses locais, levaremos a Polícia Federal, pediremos auxílio do Ministério Público. Então, é um trabalho duro e consistente que eu pretendo fazer, porque eu sei, como você colocou, ano de eleição, vou ter dois meses, três meses de trabalho. Então, eu pretendo trabalhar o máximo possível nessa questão. Uma outra questão, que inclusive já deve entrar na pauta nas próximas semanas, é a questão do FIES. Muitos alunos que acabaram se endividando muito com o FIES e tem uma proposta na comissão que já está pronta para a pauta, que é o congelamento, enquanto o sujeito está desempregado, os juros, a multa e a própria dívida ficam congeladas. E aí, quando ele consegue o emprego, é descontado da folha de salário dele uma parcela para ele pagar aquele FIES. Eu acho isso muito justo, acho isso que é mais justo até do que você ter o perdão, porque o perdão, ele pune quem pagou em dia, porque quem pagou em dia se sacrificou, trabalhou, e aí fica se sentindo pobre. Então, quer dizer que o que vale a pena mesmo é eu não cumprir as minhas obrigações, eu não pagar minhas dívidas e esperar o governo perdoar. Então, esse congelamento é uma coisa que eu tenho muita simpatia e acho que a maior parte do plenário da comissão também deve aprovar. Perfeito. Deputado, para a gente finalizar, vou deixar uma última pergunta e um minuto para o senhor fazer as considerações finais. O senhor tem se reunido com ministros, com gestores estaduais, municipais, para diagnosticar problemas. Tem surgido mais problemas além desses que já são conhecidos, que o senhor até já mencionou aqui? Olha, os problemas que eu citei da educação básica são os problemas principais. evasão escolar, tem outro que eu esqueci de citar, má formação de professores. Professores que, infelizmente, devido ao nosso modelo, têm pouco contato com a sala de aula durante a graduação. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Fazer com que o professor esteja mais presente, quem faça, o graduando, na verdade, quem está fazendo a licenciatura, tenha mais experiência na sala de aula. Eu, Fernando, eu sou estudante de direito. O direito é aquele curso que a teoria é o mais próximo da prática, porque o estudo, a doutrina, a jurisprudência, é o que você faz no processo. Mas mesmo no direito, você obrigatoriamente, não só precisa fazer o estágio e etc., mas eu preciso comparecer à audiência de julgamento do tribunal para entender como é que funciona, há um tribunal do júri para entender como é que funciona. Eu preciso ter essa experiência prática. O professor, mais do que um advogado, eu diria mais do que um médico até, precisa ter essa vivência prática. E mesmo o professor já formado, existe um programa, que foi inclusive a professora Dorinha, quando era secretária de Estado do Doutor Tantins, que implementou, que é o seguinte, o melhor professor da região, aquele que tem a melhor didática, os melhores resultados, ele tem 40 horas de carga de trabalho. 20 horas ele dá aula. Nas outras 20 horas, ele recebe um adicional do salário dele, recebe uma bolsa, para dar aula para outros 20, 30 professores da própria rede de ensino. E se tornar um multiplicador, porque a didática é uma coisa difícil. Um professor que tem um talento para a didática, ele pode levar isso para os seus colegas. E a experiência que foi relatada é o seguinte, no começo, os outros professores se sentem um pouco mal. Falar, pô, um cara que está na mesma carreira que eu, que ocupa o mesmo cargo que eu, vai me dar uma aula sobre o povo da aula, o cara fica meio desinteressado, vai ficar lá no fundo da sala de aula. Um mês depois, ele está na frente, está na primeira cadeira, e está interessadíssimo. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente trabalhar também a formação do professor, para que a gente tenha a melhor qualidade de ensino possível na conta. É muita pauta, Fernando, a educação brasileira, ela tem problemas estruturais, ela tem problemas orçamentários, ela tem problemas de gestão, ela tem problemas de corrupção. São várias áreas, são várias ramificações. Até esqueci de responder, não sei se dá tempo, a questão da qualificação técnica e profissional, não sei se dá tempo, se a gente precisa finalizar. Acho que a gente precisa finalizar, a gente já está falando aqui. Mas se você quer dar uma palhinha rapidinho aí, 30 segundos. Uma palhinha muito rápida. Esse ano é o ano limite para a implementação do novo ensino médio. E uma das alternativas do novo ensino médio é o ensino técnico. Eu acho que nós temos que conversar com a indústria, com o comércio, para que o aluno do ensino médio já trabalhe, já tenha essa experiência no mercado de trabalho, durante o ensino médio, os três anos de ensino médio, para já entender como é que é o mercado de trabalho, para já aprender como é que é trabalhando. A gente sabe que na faculdade, muitas vezes, numa graduação, a gente realmente aprende trabalhando, indo para o mercado. No ensino médio, eu acho que dá para aplicar a mesma coisa. Vamos ver como é que é vida real, como é que funciona atender um cliente, como é que funciona operar um caixa, como é que funciona a dinâmica de trabalho em grupo. Então, isso é uma coisa também que eu pretendo trabalhar, que é a complementação, como os TC, a reforma do ensino médio. Perfeito. Deputado, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Sucesso aí, muito trabalho na Comissão de Educação. Muito obrigado. Vou precisar de muita sorte, vou precisar de muito apoio, vou precisar de muita calma também, que é a primeira vez que eu presido uma comissão e estou em uma posição não de eu brigar, mas de eu mediar os conflitos. Mas muito obrigado, Fernando. Perfeito. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.